Shelly News E aí, né, Califa? É desse jeito que eu gosto É pro Maika, é pro Maika É pro Maika, levanta, levanta É pro Maika, é pro Maika É pro Maika Isso é, esse é quem? Esse é quem? Esse é quem que tá estragou com a ronda Esse é quem? Esse é quem? Esse é quem que dá matou com a ronda Teiro foi, mete o foi Teiro foi, foi Mete o foi, mete o foi Mete o foi, foi Oivo que bonesta miúda se Boni, levan pra cantar Oivo que bonesta miúda se Boni, levan pra dançar 1, 2, 3, vai É pro Maika, é pro Maika É pro Maika, levanta, levanta É pro Maika, é pro Maika É pro Maika, é pro Maika É pro Maika, é pro Maika É pro Maika, levanta, levanta É pro Maika, é pro Maika É pro Maika Bom, bom, bom E sei, mandemos pra comer, pra comer Mandemos pra gastar, pra gastar, sei E quando morremos Já não tem solução E tem só volta ao base de estado De resta conversa É porque bonesta miúda se Boni, levan pra cantar É porque bonesta miúda se Boni, levan pra dançar 1, 2, 3, vai É pro Maika, é pro Maika É pro Maika, levanta, levanta É pro Maika, é pro Maika É pro Maika É pro Maica, é pro Maica, é pro Maica, levanta, levanta É pro Maica, é pro Maica, é pro Maica Suculentos, talento dos talentos Quem conta isso aqui, na nova Vibe Produções Shelly News, tudo limpo Shelly News